E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Contos de Lindo, hoje eu quero deixar algum significado para vocês, pessoal, de sonhar com um deserto, será que sonhar com um deserto é um sonho ruim, se é um sonho bom, então pessoal, hoje eu quero estar deixando algum significado para vocês, e geralmente você sonha com um deserto também quando você está se sentindo muito solitário, muito sozinho, entendeu, e às vezes algumas pessoas acabam tendo esse tipo de sonho, entendeu, e sonhar com um deserto, no geral, é quase sempre algo negativo, afinal o deserto é visto como uma imensidão sem vida natural, pois não tem água o suficiente, o lugar é seco e as chuvas são extremamente raras, sendo um sinônimo de tristeza, de vazio, até mesmo de solidão, e agora pessoal, como foi o seu sonho, se por acaso você sonhou que estava no deserto, tentar relembrar como é que foi o seu sonho, como é que você, como é que foi esse sonho que você estava no deserto, se no sonho você estava dentro do deserto sozinho, é um sinal de que haverá a grande reviravolta em sua vida, é possível que algo ruim aconteça, mas se durante a sua caminhada solitária pelas areias desertas, né, você viu um amigo, alegre-se, é essa pessoa que você deve confiar, ela que vai estar te ajudando em alguma coisa difícil que estiver acontecendo na sua vida, algum momento, alguma fase, mas se no sonho você estava no deserto com o seu parceiro, é um indicativo de que seu relacionamento passará por sérios problemas, podendo ocorrer ou não o fim desse romance. Então pessoal, se por acaso você sonhar que está procurando alguém no deserto, então sonhar que você está procurando alguém no deserto, pode representar um afastamento de pessoas queridas em sua vida, a origem desse afastamento é certamente alguma atitude ou algum comportamento que você anda tendo com seus amigos, significa que você está fazendo alguma coisa ou tendo alguma atitude que estão afastando as pessoas de vocês, você mesmo está afastando seus amigos, e nesse caso é melhor você parar o que você está fazendo e reavaliar a sua vida, veja quem não estão retornando a sua ligação ou mensagem e pense em tudo que você falou para essa pessoa, se você não mudar de comportamento ou forma de viver, você poderá acabar sozinho, então tome muito cuidado com suas atitudes. E se por acaso você sonhar que você está vivendo em um deserto, já pensou viver no deserto, você sonhou que estava morando em um deserto, indica que você está vivendo uma vida solitária, sentindo-se completamente vazio em sua vida, esse tipo de sonho pode estar relacionado ao poder no mundo dos negócios, mas também ao amor. talvez seja melhor, talvez seja melhor avaliar a situação que você vive, pode estar dando mais atenção às coisas sem importância e deixando sua vida vazia e hepática. Se por acaso você sonhar com sol quente no deserto, sol quente no deserto, todo deserto é quente, principalmente andar de dia no deserto. Se por acaso você sonhar com sol quente no deserto. Então pessoal, no deserto geralmente os dias são a cada... desculpa, geralmente se você sonhar com deserto, os dias são a cada noite fria, tipo assim, de dia quente mas a noite é muito fria. Mas se no sonho o sol aparece mais quente que o normal, se no sonho você... o sol está mais quente que o normal no deserto que você está. Ele e ele recebe destaque maior que as outras coisas. Atenção, alguém da sua família irá ficar doente. Se por acaso você estiver no deserto e o sol do deserto estiver muito quente, significa que alguma pessoa da sua família poderá ficar doente. Entendeu? Mas não precisa sair ligando também para toda a sua família. Mas é bom você se preparar psicologicamente, né? Psicologicamente e estar de prontidões para dar o apoio, se necessário, para alguém de sua família. Se por acaso você sonhar com que alguém te leva para o deserto. Então pessoal, o deserto representa as coisas ruins da sua vida. Os aspectos negativos, se alguém está levando para lá, significa que você não deve confiar em todo mundo ao seu redor. Estes sonhos servem de alerta para que você analise as pessoas que estão tentando te ajudar ou que aparentemente são seus amigos. No fundo estão te esperando no momento certo para puxar o seu tapete. Significa que você não deve confiar demais nas pessoas. Entendeu? Geralmente a gente pensa que as pessoas são amigos da gente, mas ela quer puxar o tapete da gente e não vai derrubar. É o modo de falar que alguém está tentando derrubar. Daí fala que a pessoa está tentando puxar o seu tapete para te derrubar. Entendeu? E é bom você tomar cuidado com as amizades, né? E quanto você pode confiar nessas pessoas. Selecionar os seus verdadeiros amigos, né? Pela atitude reais e como elas são e com as palavras que ela tem contigo. Entendeu? Com as palavras que eu falo que ela tem contigo, geralmente você tem um dos amigos que você acha que está falando bem de você, mas quando vai ver se as pessoas estão te falando mal, ela sempre quer esperar a oportunidade certa para poder te derrubar. Entendeu? O que mais tem é pessoas que a gente crê que é amigo da gente, mas não tem nada de amigo da gente. Só quer derrubar a gente, entendeu? Se por acaso você sonhar que está perdido no deserto. Então, já sonhar que você está perdido no deserto, né? Significa que você, é... você está em... a deriva, né? Dentro de si mesmo. Você está se sentindo sozinho dentro de si mesmo. Talvez nada esteja fazendo sentido na sua vida. Seu romance ou seu trabalho, sua vida social, nesse caso, está na hora de você fazer um exame do seu subconsciente e revisar o seu sentimento. Tire um tempo para você, para você tentar encontrar quem realmente é, quem você gosta, quem você gosta, o que você gosta de fazer e o que você... o que você quer fazer pelo resto da sua vida. Para você avaliar o que você quer realmente para a sua vida. Se por acaso se sonhar com chuva no deserto. Então, pessoal, o deserto no sono, né? Sempre representa um mal presário, já que é um lugar seco, né? No entanto, se por acaso chover no deserto, representa a solução ou mudança positiva. Significa que são um bom preságio para a sua vida, que vai acontecer coisas boas para a sua vida. É possível que você esteja enfrentando algum momento difícil em sua vida, mas ao sonhar que está chovendo, né? No deserto, significa que irá passar por essa desventura. Sua vida voltará ao normal e não terá mais o que se preocupar com essas questões que tanto lhe afringem, que lhe afringem, na verdade. Então, pessoal, esses são alguns significados de sonhar com o deserto. Então, pessoal, geralmente, eu vou dar a minha opinião, que eu vou ajudar. Se estiver sonhando de você estar no deserto, representa a sua tristeza, que você anda sentindo, entendeu? Você anda, tipo, meio solito, se sentindo sozinho, entendeu? Se reprimindo demais com as coisas da sua vida. Você, para você, nada está bem, entendeu? Às vezes as coisas estão bem, mas você não sente que nada está bem e por algum motivo você acaba sonhando que está no deserto. No deserto, significa que você está se sentindo sozinho, entendeu? Se você se sente sozinho, recomendo você estar com amigos verdadeiros, procurar uma pessoa que possa trazer tranquilidade para você, para que você possa se sentir mais feliz. Essa é a minha recomendação, da minha paixão. Se já está no deserto, significa que você está se sentindo muito só, entendeu? E precisa de alguém do seu lado que você possa confiar, tá? É sempre bom procurar bons amigos e procurar também estar com alguém que a gente gosta. Nada para não fazer mais feliz do que a gente estar do lado de quem a gente gosta, né? Então, pessoal, esse é o significado do sonho de hoje. Espero que tenham curtido o meu vídeo. Desculpa qualquer erro aqui no meu modo de falar, que o português vai dar umas travadas em qualquer pessoa. Então, pessoal, é isso aí por hoje. Até o próximo vídeo.